Essa pessoa que está aí na sua tela é Valentina Gebouza, filha mais nova do antigo presidente de Moçambique, Armando Gebouza. Em 2013, ela foi considerada a setma mulher mais rica de África pela revista Forbes. Mas infelizmente, Valentina Gebouza foi morta a tiro pelo seu marido, Zofo Moewani. O meu nome é Rezelino Miguel e neste presente vídeo você irá conhecer a história de Valentina Gebouza. Mas antes de tudo, ajude o nosso canal a crescer, clicando no botão subscrever. Sem mais enrolações, vamos para o conteúdo do vídeo. Valentina Gebouza foi uma empresária e engenheira de construção civil muito famosa em Moçambique. Em 2013, a revista Forbes nomeou Valentina Gebouza como sendo a sétima mulher mais rica de África, com uma fortuna avaliada em mais de 70 milhões de dólares. Mas de onde Valentina Gebouza tirava todo esse dinheiro? A resposta para esta pergunta é simples. Valentina Gebouza era a pessoa responsável por cuidar os negócios do seu pai, Armando Gebouza. Além de cuidar dos negócios do seu pai, Valentina Gebouza também tinha ações nas seguintes empresas. Com todas essas empresas, Valentina Gebouza ganhava muito dinheiro, que lhe permitia ter um estilo de vida que muitos de nós gostariam de ter. Valentina Gebouza já viajou para vários países do mundo, como Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos da América, África do Sul e França. Além de gastar milhares de meticas com viagens super luxuosas, Valentina Gebouza era a dona de várias mansões e vários carros de luxo. Mas não foram as viagens de luxo e muito menos os carros que ela tinha, que fizeram de Valentina Gebouza uma celebridade em Moçambique. Valentina Gebouza ficou conhecida em Moçambique em 2014, quando casou com Zofo Moewane. O casamento de Valentina Gebouza contou com a presença de figuras mundialmente conhecidas, como Anselmo Ralph, Isabel dos Santos e o atual rei da sua Zilândia. Mas infelizmente, este casamento teve um trágico fim, quando no dia 26 de julho de 2014, Valentina Gebouza foi morta a tiro pelo seu marido Zofo Moewane. Muitas pessoas de Moçambique afirmam com clareza que Valentina Gebouza não está morta, ou seja, Valentina Gebouza está viva. Porque nenhuma pessoa que estava presente no seu enteiro teve a oportunidade de ver o corpo da empresária. Além disso, na época em que Valentina Gebouza morreu, ela estava sendo investigada pela CIP. A CIP afirmava com clareza que todo o dinheiro que a empresária possuía era um dinheiro sujo. Mas quando Valentina Gebouza morreu, a CIP parou de investigar, levando muitas pessoas a acreditaram que a morte da empresária foi forjada, para que a empresária pudesse escapar da justiça. Mas isso nunca foi provado. Bom pessoal, por hoje é tudo, espero que tenha gostado do vídeo e se gostou se inscreva no canal e não se esqueça de deixar aquele seu valioso like.